Agora vamos às notícias do futebol aqui no Jornal da Pampa. E a gente começa falando sobre o Internacional, que viajou para Santa Catarina, onde amanhã à tarde enfrenta a equipe do Criciúma, partida válida pela Série B do Brasileirão. E mais uma vez os gaúchos jogam fora de casa, mas o técnico Guto Ferreira terá a volta de quatro titulares do elenco colorado. O Internacional é o melhor visitante da Série B. Das 17 vitórias gaúchas no campeonato, sete foram conquistadas fora de casa. Depois do empate diante do Boa Esporte, a equipe colorada joga mais uma longe do estádio Beira Rio. Jogar em Criciúma é sempre muito difícil. E a gente tem que fazer um grande jogo, e isso eu conversava com os jogadores. A importância, sim, do retorno, a afirmação de uma equipe, jogadores que estão entrosados, que têm um nível de experiência maior do que alguns jogadores que nós tivemos usando no último jogo. Contra o Criciúma, o lateral direito alemão substitui Claudio Wink, suspenso por tomar o terceiro cartão amarelo na última rodada. Em compensação, o Guto Ferreira terá a volta de quatro jogadores. Depois de cumprirem suspensão, o volante Edenilson e o atacante Eduardo Sacha serão titulares amanhã. Rodrigo Dourado, que estava lesionado, também foi liberado e vai para o jogo. Para esse jogo diante do Criciúma, o reforço mais importante do Inter está no ataque colorado. Com seis gols na Série B, o centroavante Leandro Damião se recuperou de uma lesão muscular e também está de volta ao time gaúcho. Eu acredito que desde a chegada dele mudou totalmente, mudou totalmente a nossa forma de jogar. Os zagueiros passam a se preocupar muito com ele. Os zagueiros, a maioria das defesas da Série B são todos zagueiros grandes, fortes, de boa jogada aérea. E o Damião tem isso. O Damião consegue brigar com eles na mesma altura. Então acho que faz uma grande diferença. Consegue segurar a bola na frente, consegue fazer com que a equipe respire nas saídas de bola e dar à equipe, em muitos momentos de dificuldade, até pelo seu tamanho, até pela sua imposição, opções importantes de ataque também. Com 58 pontos, o Inter lidera a Série B. No primeiro turno, gaúchos e catarinenses empataram em 1x1 no Beira Rio. Internacional e Criciúma entram em campo amanhã, às 4h30 da tarde. A transmissão é da TV Pampa. Internacional e Criciúma entram em campo amanhã, às 5h30 da tarde.